Bom dia, gente! Começando mais um dia agora nos Estados Unidos. Estou aqui preparando meu café da manhã. A gente tá na casa de um amigo e o Alisson saiu agora com ele pra resolver umas coisas. E aí eu fiquei aqui. Agora nem sei que horas são, deixa eu ver. 7h40 da manhã. Nós acordamos... Ó a minha cara, gente, cansada. Nós acordamos super cedo porque lá em Londres são 5 horas a mais do que aqui, né? Nos Estados Unidos a gente agora tá em Jacksonville, que é uma cidade da Flórida. Então lá em Londres são 5 horas a mais, então a gente acordou bem cedo. Aqui agora eu tô fazendo meu café da manhã, ó. Vou fazer o Waffles. Aí eu achei aqui na geladeira dele queijo, presunto e suco de maçã. E também tem esse syrup aqui que eu vou colocar em um. E é isso. Vou mostrar pra vocês como que vai ser o meu dia. Eu coloquei aqui um lookzinho, camisetinha e shorts. Então vamos comigo curtir esse dia aqui em Jacksonville. Gente, café da manhã do McDonald's nos Estados Unidos é diferenciado. É, isso aqui, ó, não tem em Londres, tá, meninas? É, tem biscuit e tem o McGrill's, que é bacon, ovo e queijo. E o que é isso aí? Amando, é saco. Nós trouxemos mais um saco. Isso aqui é Rash Brown, né? Isso aqui tem em Londres, mas esses aqui não tem. Vou filmar um pouquinho do condomínio pra vocês. Aqui nos Estados Unidos é muito comum. Na verdade, a maioria dos apartamentos e casas são em condomínios fechados, né? Aí tem academia, tem piscina. Esses lagos aqui tem em todos os lugares dos Estados Unidos. Ó que bonito aqui. Tem um banquinho aqui pra sentar. Bonito, né? E aí tem uns condomínios também de casas. E esses aqui que são de apartamentos. É enorme, gente. É enorme. Estou aqui na Target. A Kathleen pegou lá e eu vim aqui. Olha esses copos, gente. Os Starbucks foram mais focos. Aqui na Target o tanto de brinquedo que tem. Não, você não pode pegar. Estou com um bebezinho aqui, olha. O filho da minha amiga. E a gente tá aqui comprando umas coisas. Temos aqui numa loja agora de eletrônicos, gente. Que ela chama Best Buy. Vende computadores, lojos, coisas de casa também, eletrodomésticos. Ó. Isso aqui é uma TV da Samsung. 27 polegadas. Tá pequenininha, 129. Tem aqui as caixas de som. Ó, essa parte box, que é aquela da... Não tem o preço aqui. Da JBL. Ó. Bom box. Oi, gente. Atualizando aqui vocês. É, minha cara. É... Tô aqui no carro. Fiquei com o nenenzinho ali. Que a Kathleen foi pegar os dois filhos dela na escola. Mas hoje eu tô rodando com ela. Não tô mostrando muito aqui pra vocês, né? Mas é isso. Meu dia. Hoje foi... A gente foi em umas lojas. Comprei até umas coisinhas que... Porque eu não trouxe nada de higiene. Essas coisas. Eu comprei algodão. Comprei um lencinho umedecido. É... Água micelar. E comprei uma saboneteira. Pro sabonete que a gente comprou ontem. Não tinha comprado uma saboneteira. Então eu comprei isso. E é isso. Agora eu tô aqui na escola. A Kathleen veio buscar os filhos dela. E a gente vai lá na casa da mãe dela. E aí... Depois... Eu vou ver se o Alisson me pega. Porque ele tá com o nosso amigo ainda. E... Mais tarde a gente tem um aniversário pra ir. E é isso. Beijos. Vou atualizando vocês. Arrumando aqui pra gente pro aniversário. E este é o meu look. Gente. A calça que eu tinha ali na mala. Primeira que eu peguei. Olha como ela é linda. Coloquei esse sandalinho aqui. Blusinha rosa. E é isso. Gostaram? Chegamos aqui no condomínio. Onde vai ser o aniversário. E olha essa piscina, gente. Que lindo. Olha isso. Lindo. Aham. Olha que lindo. Bom dia, gente. Ontem eu nem finalizei o vlog. Eu tava tão cansada. Tão cansada. A gente foi no aniversário. E aí voltamos... Voltamos direto aqui pra casa da nossa amiga. Da pastora Kenia. Vamos ficar por aqui. Mas aí eu vou juntar o vlog de ontem com o de hoje. Porque ontem também não teve muita coisa, né? E vou juntar tudo. E aí posto depois no YouTube pra vocês. Então, bom dia. Hoje é quinta-feira. E vamos começar mais um dia aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente vai fazer algumas coisinhas. E eu vou mostrando pra vocês. Combinado? É isso. Já tomamos café. E eu tô aqui organizando minhas roupas. Tô colocando aqui, ó. Nesse espaço. E é isso. E vou fazer minhas malas. Que eu acho que hoje ou amanhã a gente tá indo pra Orlando. Terminei de arrumar as coisas. E, gente, olha que lindo aqui. Tem um lago ali. E aí eu tô aqui. Eu tô lendo esse livro, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. O Alisson já leu. E ele me indicou. Agora estou aqui com o meu amore. Andando no tremendo Infinity. Estamos aqui no carro da pastora Kenia. E vamos resolver umas coisas. É, deixamos ela resolvendo umas coisas. Pegamos o carro dela emprestado. E acho que vamos comer. Será que é de gay filé, amor? É, ó. É, meu amor. A gente achou que era só propaganda. Vamos comer ali. E é isso, gente. Jacksonville pegando fogo. Olha o Target. Ah, eu fui ontem no Target. Eu gostei do Target. Eu lançou o iPhone Pro Max, né? 14. E esse iPhone Plus. Eu não sei a diferença dos dois. Mas esse aqui tem uma corzinha meio lilásinha. Rosinha linda. E aí tem um azul também, ó. E tem o roxo, né? Que é o Plus. Viemos comer aqui, né? No Chicken Trilay. Deixa eu virar assim. Aí, o que temos? Abre aqui, amor. O clássico aqui. Ajuda aí, ó. O clássico. Aqui, gente, é um restaurante tipo KFC, né? É só coisa de frango. Então tem o clássico. Tem esse outro aqui. A mesma coisa. Mac and Cheese, né? Não pode faltar. Clássico americano. E essa batatinha aqui, ó. Tudo isso aqui. Mais um refrigerante. Deu R$19,70. Viemos aqui no mercado, gente. Em açougue brasileiro. Ó, tem esmaltes. R$3,99. Spray. Amolecidor de cutículas. Secante. Algumas coisas ali embaixo pra unha. Aí, aqui, ó. Tudo de coisa brasileira. Todd. Gente, coisas do Brasil você encontra em qualquer lugar do mundo. Não adianta nem sofrer quando você mora fora. Porque sempre tem um marcadinho vendendo coisas do Brasil. Sempre. Aqui, ó. Coisas congeladas. As polpas de fruta. Açaí. Queijo. Aqui, ó. O pão de queijo. Muita coisa gostosa. Aqui no mercado brasileiro ainda. Pedir uma rosca. Eles chamam aqui de Marta Rosca. Coquinha. E a gente pediu um pão com manteiga. Esperando. Chegamos aqui na casa da pastora. E já vamos saindo de novo. Agora a gente tá no carro do Maredela. Olha como é que passa a marcha, gente. Um botãozinho assim, ó. Motor Remy. Painel aqui, ó. Enorme esse carro. Um caminhão. Ó, aqui mora um brasileiro. A bandeira metade Brasil, metade americana. Americana. Esse condomínio é lindo demais. Vim aqui no Walmart, gente. Procurar vitamina pra tomar pro cabelo. Essa aqui, ó. Dizem que é muito boa. Essa marca. Ó, essas de gominha aqui, ó. Embiotinho. Ó, essa aqui é muito vitamínico. Essa aqui é boa, viu? Aí eu vou olhar aqui. Eu não vou comprar aqui porque eu vi que no Walgreens, que a farmácia tá mais barato. Tá uma promoção de você comprar uma e ganhar outra. E lá, aqui tá 16. E lá tá... 14. Lasanha? Olha o que a gente encontrou aqui, gente. Lasanha. Em lata. Macaroni and cheese, ó. Só as facilidades. Praticidade. Eles comem muito essas carninhas desidratadas. Ó, tem de vários sabores. O Alisson gosta. Não é ruim, não. Não é ruim, não. É, dá pra comer, mas... Não quero, não. E pipoca, hein? Olha a quantidade. Ei, essa pipoca de óleo, eu já vi um menino que eu sigo indicando ela. Essa é muito boa. Aqui vende esses pãezinhos, ó. Em Londres tem o croissant. A gente tem uma vez o pãozinho. É. Não, o croissant tem no mercado. O pãozinho a gente comprou uma vez só. E nunca mais eu achei. Ó, e aqui tem vários tipos. Milho, cornbread. De milho. Tem uns biscuits, ó. Aí você só bate a latinha, ó. Tem até de cachorro quente. Vou mostrar aqui o que a gente comprou lá no Walmart. É só coisa saudável, gente. Só que não. A gente tá indo pra Orlando, então a gente comprou pra ir comendo. É, durante a viagem, né? Compramos esse pita chips. Eu amo isso aqui. É, isso aqui que é coisa de porco, né? Tipo torresmo. Aquela carne lá que eu mostrei pra vocês. Desidratada. Que o Alisson comprou. Aí eu comprei esse mix de nuts. É, vem amêndoas, castanhas, pistaches. É, a gente comprou essa caixinha aqui que vem os pacotinhos de biscoito. Eles vêm recheados. Então vem esse aqui de queijo com manteiga de amendoim. Esse aqui que é salgado também com manteiga de amendoim. E esse aqui com cream cheese. E compramos esse aqui. Que esse aqui a gente já comia em Londres. E aí a gente achou esse aqui, ó. Que é de cheddar. Nunca experimentei. Então é isso. Oiê, já estamos em casa. Tô aqui assistindo a minha série, gente. Terminando de assistir Vandinha. Vocês já assistiram? Me conta aqui nos comentários. E vou finalizar o vlog por aqui desses dois dias. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do que eu fiz por aqui. E aguardem que no final de semana nós vamos pra Orlando. E eu vou postar tudo por lá. Então, um beijo. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo. Deixa o seu comentário. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!